Há milhares de anos, as pessoas tomam substâncias em busca de benefícios. Às vezes funcionavam... e às vezes não. Ao longo do tempo, a sabedoria popular deu lugar à ciência, e hoje há uma distinção dos nutracêuticos, que funcionam ou não. Os nutracêuticos podem realmente beneficiar sua saúde e bem-estar, e provavelmente você toma ou já tomou algum. No entanto, a maioria das decisões são tomadas sem informações confiáveis, levando a escolhas ineficientes e perigosas. O Health Protection é uma plataforma que processa milhares de estudos científicos de centenas de nutracêuticos, de uma forma personalizada, segura, diversificada, e eficiente em um processo de aprimoramento contínuo de sua saúde. Tome o controle da sua saúde com o Health Protection.